Bem, estamos aqui com o André de Tuca, vereador de Aracaju, torcedor azulino, sócio torcedor, conselheiro do clube, mas veio aqui comprar ingressos. Quantos ingressos você comprou, André? Foi seis ingressos, onde a gente faz questão de convidar as pessoas. Nação azulina, eu acho que agora é a hora de cada um fazer a sua parte, chamar seu vizinho, chamar seu esposo, chamar seu filho e com certeza o Confiança precisa de cada um de vocês, porque amanhã é uma grande decisão e a sua participação, a sua torcida, com certeza ela vai fazer a grande diferença, quinta-feira às oito horas, não deixe de comprar seu ingresso, ou agora ou também na hora do jogo, porque o que vale é o calor e a emoção e eu estou tão ansioso, mais uma vez, de poder ver a nossa torcida, de ver o nosso clube e quinta-feira é grande decisão, é ganhar e ganhar para que a gente possa ir para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Antes é o seguinte, comigo é assim, a gente mata cobra e mostra o pau, mostra aí os ingressos aí para a galera, para ninguém pensar, para ninguém pensar que é conversa de loroteiro, aí ó, seis ingressos vai distribuir para os seus amigos, né, e tudo mais, e o torcedor azulino que vá para o estádio, não é isso? Não deixe de participar, acho que o clube ele precisa de você, o único clube que eu torço mais é o Confiança, ninguém nunca vai me ver com outra camisa, porque eu acho que a gente tem que ser barrista mesmo, então eu faço questão de apoiar, inclusive a novidade aqui já de antemão, né, das emendas impositivas, nós destinamos recursos para que neste ano, 2023, o clube Confiança também possa receber para poder ajudar de alguma forma, teve outros colegas também que colocaram emendas impositivas, a gente só não vai saber como é a forma de liberação, mas logo, logo, assim que eu souber, eu passo para você, Mário, porque eu acho que o nosso objetivo é de fazer com que o nosso Confiança cada vez fique maior, o voto para a Série B, né, que esse é o nosso sonho, o sonho de todo torcedor azulino. Anderson, a expectativa de público, na sua opinião, vai dar mais ou menos quantas pessoas? Mas eu acredito que dá para a gente ter aí uns 5, 6 mil pessoas, né, a gente, quem sabe até, queria ficar muito surpreso de ter mais, mas a gente trabalha com a realidade, né, a gente tendo a quinta-feira, 8 horas, né, o pessoal ainda está no processo de réveillon, mas eu espero que você, torcedor azulino, chame sua esposa, chame seus filhos, chame o vizinho, e vamos juntos, né, ver o nosso dragão nessa grande decisão para que a gente possa ir para a fase de grupo. Com todo respeito à equipe do Souza, né, o seu placar para o jogo? Mas eu acredito que 2x0 é bem suficiente para que a gente possa manter a nossa tranquilidade, né, fazer um golzinho no primeiro tempo e no segundo manter e segurar o jogo, porque o importante é passar e ir para a fase de grupo. Anderson, para a gente encerrar, confiança passando pelo Souza, que eu acredito que vai passar, você tem preferência entre ferroviário e asa? Não, o que vier, eu acho que o importante é de focar no trabalho, né, o técnico ele é bem focado em dialogar com os atletas, eu acredito muito nesse elenco que nós temos hoje, e o que vier é que se prepare, que a gente vai vir com força máxima, e a gente vem sim para ir para a fase de grupo da Copa do Nordeste. Bom, esse aí é Anderson de Tuca, vereador de Aracaju, torcedor azulino.